O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Essa é uma definição teórica, mas na prática, vamos ver na prática que é o que realmente a gente vai entender. Aqui eu tenho um calor específico da substância que é 0,5 calorias, gramas, grau Celsius. Significa que eu tenho que dar 0,5 calorias de energia para 1 grama para que se eleve de 1 grau Celsius. Representado aqui embaixo, eu tenho que dar 0,5 calorias de energia para esta grama se elevar de 1 grau Celsius. Então a leitura está aqui, 0,5 calorias para cada grama se elevar de 1 grau Celsius. Ou aqui o desenho, eu dou 0,5 calorias para esta massa de 1 grama se elevar de 1 grau Celsius. Já aqui eu tenho representado um contra-exemplo, aqui eu tenho que dar 1 caloria para que 1 grama se eleve de 1 grau Celsius. Aqui está o desenho, eu tenho que dar 1 caloria para que esta massa de 1 grama se eleve de 1 grau Celsius. Então isso é o calor específico e ele é específico, é específico de cada substância. Cada substância tem o seu calor específico. Porque eu pego 1 unidade de massa, dou uma determinada energia para conseguir elevar desse 1 grau Celsius aqui. E claro que daí eu vou dar quantidades de energia diferentes para que essa grama se eleve de 1 grau Celsius. E isso é o calor específico e que varia de substância para substância. O calor específico, então, a gente da maneira usual chama de calorias, gramas, graus Celsius. Pelo sistema internacional é joules, quilograma, Kelvin. Mas, claro, o sistema internacional raramente é usado. Nós ficamos com o sistema usual, mais habitual se usar essa forma de representar. Então, só lembrando, é a quantidade de calorias, é a quantidade de calor que eu devo fornecer para que 1 grama, 1 grama para 1 grama se elevar de 1 grau Celsius. Bom, pessoal, tem uma questão aqui que eu vou explicar. Eu tenho aqui duas substâncias. Essa substância tem um calor específico, Czinho, de 0,1 caloria por grama grau Celsius. E essa tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Isso significa dizer, claro, que se eu der 1 caloria para essa 1 grama aqui, sua temperatura vai se elevar de 1 grau Celsius. Pergunta. O que vai acontecer se eu pegar essa mesma 1 caloria e der para essa substância aqui? Ora, pessoal, essa substância aqui precisa de 0,1 caloria para que 1 grama se eleve de 1 grau Celsius. Se eu der 1, eu estou dando 10 vezes mais. Então, o que vai acontecer? Vai subir muito, porque eu estou dando 10 vezes mais. Supõe-se que eu estou dando 0,1 mais 0,1 mais 0,1, 10 vezes 0,1. Aqui está representado. Eu estou dando 0,1, 0,1, 0,1, 10 vezes para fechar 1 caloria que eu estou dando. E cada 0,1 que eu der vai elevar de, essa grama, 1 grau Celsius. Este 0,1 vai elevar de 1 grau Celsius, ou seja, 10 vezes 1 grau Celsius. Então, conclusão, se eu der 1 caloria para essa grama que tem calor específico de 0,1, sua temperatura vai elevar 10 graus Celsius. Então, está, esta substância que o calor específico, Czinho, é 1 caloria por grama grau Celsius, se eu der 1 caloria para essa grama, vai elevar 1 grau Celsius. Esta aqui, se eu der essa mesma 1 caloria para essa substância aqui, essa 1 grama, vai elevar 10 graus Celsius, porque eu estou dando 10 vezes mais o 0,1. Então, está, pessoal, só para vocês verem o que é o calor específico. Então, este vídeo eu estou encerrando por aqui, pessoal, e no próximo vídeo vamos continuar com calorimetria. Então, até o próximo vídeo.